Música Bem, nós estamos num processo de diálogo intenso mediante reuniões e estudos com a FUNDARP e também os órgãos competentes da Prefeitura com o objetivo de restaurarmos as Torres Cineiras Para isso, nós elaboramos e apresentamos a FUNDARP, como também a Defesa Civil o projeto executivo de restauro das Torres Cineiras porque ele é o documento necessário, porque traz um diagnóstico preciso da real situação em que se encontram as Torres Cineiras Neste processo todo, estamos também buscando esse diálogo com a Defesa Civil que aqui já esteve por atender a uma solicitação nossa para fazer uma vistoria na nave central da Basílica porque nós temos o objetivo de retornar ao interior da nave central utilizando dois terços de sua área As áreas de riscos que existiam neste espaço elas foram totalmente recuperadas e não somente por isso, porque também nós necessitamos de um espaço melhor Após o recebimento da liberação da Defesa Civil nós deveremos, antes de absolutamente tudo partirmos em busca, em caráter de urgência para construirmos a rampa de acessibilidade Portanto, a liberação da Defesa Civil não significa que na semana seguinte nós iremos retornar Temos que construir a rampa de acessibilidade porque o volume, se é que eu posso dizer essa palavra de fiéis que frequentam a Basílica é muito grande e essa questão de acessibilidade é um direito e é um dever nosso de providenciá-la É uma questão de mobilidade, é uma questão também requerida exigida pelo Ministério Público mas cada coisa vai no seu devido momento E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.